O MG Record de hoje começa com a notícia de que o governador Romeu Zema participou em Teoflotone do anúncio de retomada das obras do Hospital Regional. A obra foi paralisada em 2016 com apenas 50% da construção concluída. Com a retomada das atividades, a expectativa é de que o hospital fique pronto em até dois anos. Ao vivo, a gente conversa com o repórter Fantoni Pisso, que acompanhou essa solenidade. Boa noite, Fantoni. Boa noite, Saulo. Boa noite a você que nos acompanha pelo MG Record, todos que nos acompanham pelo MG Record. Essa obra do Hospital Regional, conforme você disse, Saulo, estava paralisada há seis anos, quando ela chegou a 50% de atividades de um investimento em torno de R$ 100 mil. E, a partir daí, ela sofreu um crítico, um grave processo de depredação. E hoje, praticamente, está sendo retomada essa obra com o investimento do governo do Estado, graças à pactuação entre o governo, a Justiça e a Vale, por conta dos acidentes que aconteceram no Estado, que tiraram a vítima de quase 300 pessoas. Então, com esse recurso, o governo do Estado decidiu retomar as obras de seis hospitais. O de Teoflotone é o maior dos hospitais regionais. Só para você ter uma ideia, quando ele estiver pronto, ele vai atender mais de 400 pessoas, mais de 400 pacientes com 30 leitos de UTI, são UTI adulto, 30 leitos de UTI, de 25 leitos de UTI neonatal e atender uma população inicialmente de 280 mil pessoas em 11 municípios. Mas, no segundo momento, ele poderá atender uma população de até 60 municípios, um milhão e meio de pessoas. O Hospital Regional de Teoflotone também é um detalhe do anúncio da retomada dessas obras, Saulo Bernardo. É que o governador anunciou que não é só o término da obra, não. É o término da obra e mais os equipamentos necessários para que ele possa funcionar e dar emprego em torno de 1.500 profissionais da saúde. Então, abre-se aí a possibilidade de alocar recursos, capacitação de pessoas. Não existe esse recurso hoje, essa quantidade de profissionais da saúde disponíveis aqui na região. Então, são alguns impactos dessa obra que deverá estar pronta em até dois anos, segundo o governador. E aí participaram da assinatura dessa ordem de serviço o governador Romeu Zema, o secretário de saúde, o Fábio Bacheret, também o diretor de infraestrutura, o Fernando Marcato, e o diretor do DR, o Rodrigo Tavares. Todos estão otimistas que essa obra termine e que a população do Nordeste Mineiro possa ter o hospital regional, que tem, inclusive, um heliponto. Então, além dessa questão do hospital funcionar, ele vai reestruturar todo o fluxo de pacientes do Nordeste Mineiro para que evite deslocamento para Belo Horizonte. Saulo. Ok, Fantoni. Obrigado pelas suas informações e o bom trabalho para você. Amanhã, no Balanço Geral, com Nicomets Felício, a reportagem do Fantoni Peço e também do cinegrafista Vitor Cui sobre a visita de Romeu Zema até o Flotone, que participou do anúncio da retomada das obras do hospital regional. Obrigado. Obrigado.